Carnaval 2014, Bloco Togarrado, preparado para dar um show de alegria na Avenida. Estamos aqui com Antenor Ribeiro do Bloco Togarrado, que desde 2002 vem trazendo alegria para o Carnaval Januarense. Antenor, fale aqui para nós qual é o dia que o Bloco vai sair na Avenida. Sairemos no domingo, dia 2 de março, com concentração no Havaí, a partir das 22 horas. Sairemos à meia-noite, pontualmente, e chegaremos, finalizaremos lá no Cacareco Bar. Qual a programação, a animação preparada pelo Bloco Togarrado? Bom, é o de sempre, muita folia, a Rose Banda está vindo para puxar o bloco, eles que já vieram aqui duas vezes, a terceira vez que o Togarrado traz, com aquela energia, com aquela alegria contagiante de sempre. Fale agora sobre os valores de abadá, de onde os foliões podem adquirir os seus. Nós temos abadá a Rose do Togarrado a 50 reais, e temos a casadinha, que é o passaporte, por os três dias, para os blocos Juventude, Independente, Togarrado e Chico Doido, que está a 120 reais, e estaremos vendendo nesse valor no primeiro lote até no sábado agora, no próximo sábado. Com certeza, todos estão convidados para essa festa. Com certeza, a gente reforça o convite aí para a população genoarense, para os turistas também, né, para vir prestigiar e pular conosco no domingo de carnaval. Sobre os pontos de venda dos abadás. Nós temos pontos de venda no QG do Bloco, que fica na Cônia do Livino, próximo ao Cicóbio Crediló, Fluid Surf, Especiarias e com os nossos comissários, e mais a Dark Event também. Ok, Carnaval 2014, TV Norte. Obrigada. 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 Obrigada.